Aqui meus amigos, aqui é a nossa rua São Luís, o jeito que está, se você não quiser que a água fique na sua porta, você tem que fazer isso aqui, isso aqui a gente gastou, foi 25 sacos de cimento, meia carrada de pedra brita, uma carrada de areia, ainda teve que pagar pedreiro para a gente fazer isso aqui, isso aqui é o serviço que nós estamos fazendo, porque o nosso prefeito não está nem aí, a nossa prefeitura está deixando a rua São Luís abandonada, se a gente não quiser que a água fique na porta, a gente tem que pagar para nós ajeitar a rua, isso aqui foi os próprios moradores que estão fazendo aqui, porque se for depender do nosso poder público, não sai nada aqui, esse aqui já foi utilizado hoje, em pleno sábado, dia 19 do 2, é isso aí, isso se chama Codó.